Fala, professor e estudante! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos começar a sequência da produção do meu TCC de especialização para vocês verem como fazer um TCC do exato zero até a publicação desse TCC. Então, bora para o vídeo? Bom, pessoal, esse é um TCC que eu tenho que fazer para o curso de especialização em mídias na educação, mídias educacionais da UERN. E aí, como eu tenho um livro escrito a respeito da criação de TCC, da escrita científica, da criação de um artigo científico, enfim, eu resolvi mostrar aqui na prática para vocês como eu aplico os meus conhecimentos para construir o meu TCC de especialização. Então, a gente vai lançar uma série de vídeos do exato zero até a publicação desse TCC em formato de artigo científico. E nesse primeiro vídeo, a gente vai montar a introdução do pré-projeto ou como eles chamam lá do anteprojeto. Então, bora para a tela do computador. Bom, pessoal, vou começar mostrando o geral, tá bom? O início do TCC. Aqui, eu já tenho o documento de projeto de especialização no dia de gravação e ele está todo formatado. Opa! Ele está todo formatado aqui de acordo com o que a instituição pede. E o que a instituição pede? Gente, no meu caso aqui, é a UR, tá? E aí eles disponibilizam para a gente o manual de normalização de trabalhos acadêmicos, bem como o modelo. Deixa eu botar aqui do lado. Ok? Aí, por exemplo, eu quero saber espaçamento entre linhas. Eu vou aqui, que nem eu estava procurando. Espaçamento. Regras, paginamento e paginação. Então, no seu TCC, independentemente, seja da graduação, até doutorado, pós-doc, enfim, procure o manual da sua instituição. Se o seu departamento ou faculdade não tiver, aí você vai atrás da universidade como um todo. Beleza? Então, eu vou tirar daqui esse manual que eu mostrei para vocês. Basicamente, eu peguei ele e vim batendo aqui cada coisinha. Pá, 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 até as referências. Beleza? E aqui, perdão, aí tem margem, superior, inferior, espaçamento entre linhas, enfim, eu vi tudo isso, botei aqui, tá? Aí, depois eu puxei o modelo. Aí, eles dão esse modelo para a gente. Lembrando que esse aqui é o início do TCC. Eles chamam isso lá na UERN de anteprojeto, tá bom? Eu chamo de pré-projeto. Tanto faz, mesma coisa, tá? Quem é da área da saúde, barra biológicas, vai estranhar um pouquinho, tá? Porque lá, essa especialização que eu estou fazendo é de mídias educacionais. Então, é na área de humanas, tá certo? Então, alguma coisa aqui pode estar diferente. Mas, lembrando, a gente tem que jogar de acordo com o regulamento. Então, eu não vou alterar nada. Eu simplesmente peguei o modelo, dei um Ctrl-C, Ctrl-V e vim botando aqui. Beleza? E eu quero começar explicando de trás para frente para vocês. Pelo cronograma, tá? Como é que eu montei o cronograma de atividade? Aqui, ó. Peguei isso aqui, tá? Só mudei um pouquinho a formatação dele, mas aí também não é um, oh meu Deus, mudar isso não, tá certo? Só que aqui está o jeito que eles pedem, aqui está o jeito que eu coloquei. Eles marcam aqui em preto, quadriculado, enfim. Eu botei com um X. Isso aí não é nada demais. Beleza? Como é que eu montei isso aqui? Eu montei isso baseado, esse calendário, baseado no calendário das disciplinas. Então, eu tenho aqui, ó, as disciplinas, o início e o término das disciplinas. E como vocês podem ver aqui, ó, o trabalho de conclusão de curso vai do dia 18 de 10 de 2021 até o dia 31 de 1 de 2022. Bom, e aí eu estou me comprometendo a acabar isso esse ano, no qual eu estou gravando o vídeo aqui, 2021, tá? Então, com base nisso aqui, eu peguei e montei o meu calendário. Então, eu montei de trás para frente. Ou seja, em dezembro de 2021, eu pretendo defender a minha monografia. Então, eu botei um X aqui, tá? E a partir disso, eu fui marcando com um X para trás ou dois X para trás, de acordo com a dificuldade ou nível que aquilo vai me exigir, tá? Bem como com o calendário da UERM. Lembrando que eu sempre falo para os meus alunos ou para vocês o seguinte. Sempre dê um espaço aí de dois meses, três meses antes da apresentação final. Porque se der algum problema nesse cenário todo aqui, vocês têm aí dois ou três meses para apresentar, beleza? E por que eu não coloquei aqui dois ou três meses? Teoricamente, eu coloquei, né? Porque se a gente olhar, aquilo é um pré-projeto. Então, eu estou botando que eu vou defender na última semana lá de dezembro. Que deve ser ali para o dia 21, 22, alguma coisa, tá bom? Aqui, o início da aula, o início ali dessa disciplina de trabalho, de conclusão de curso, é dia 18 do 10. Então, eu estou botando aqui, ó, dezembro já. E isso vai até o mês de janeiro, último dia de janeiro. Então, se atrasar alguma coisa, eu vou ter janeiro todo ali para finalizar. E também ter ele em aquela parte de fim de ano, que é o recesso aí geral. Que entra ali dia 24 até o dia 1º ou dia 2 de janeiro, que ninguém faz nada, né? Eu posso me debruçar em cima disso e finalizar. Então, e por que, Sasha, você não botou aqui? Porque aí o calendário, eu tentei botar aqui, o calendário não ficou legal, não bateu com as exigências das normas da UERN, tá bom? Porque eles pedem aqui imagem inferior e esquerda 3 centímetros, superior e direita 2 centímetros, tá? E aí, quando eu botei aqui, não ficou legal, eu ia ter que fazer outro cronograma aqui, então eu preferi deixar assim, tá? E aí eu posso justificar isso lá na hora, que, bem, eu vou defender, eu consigo estar com o trabalho pronto até o dia 18 do 10, mas eu vou botar aqui que eu vou defender em dezembro para dar esses dois meses, tá? Ou, o que eu pretendo realmente fazer é defender realmente em dezembro, porque eu vou fazer uma pesquisa de questionário, né? Vou fazer um survey, vou montar um questionário no Google Forms, baseado num questionário já pré-selecionado, que eu pesquisei. E, então, eu vou subir esse questionário para o Google Forms e enviar para todo mundo. Eu pretendo começar a enviar para o pessoal ali em junho, junho, julho, agosto, setembro, vou perturbando o pessoal. E quando chegar em novembro aqui, eu começo a redigir propriamente a monografia, né? Aqui eu botei outubro, outubro eu dou uma revisada na literatura, vejo se alguma coisa mudou, tem novos estudos ou não. E aí eu vou começar a escrever, eu consigo dar uma sentada aí, consigo escrever isso em duas, três semanas, beleza? Mas isso sou eu, não se apertem aí se vocês não tiverem essa habilidade de escrita, tranquilo? Então, explicando lá de trás, agora eu vou para frente aqui. Aqui o orientador não se aplica porque ainda não foi designado o orientador para a gente, orientadores para nós alunos. Se vocês deram uma olhada aqui, que eu vou começar a escrever com vocês, a introdução, a delimitação do tema, está tudo isso aqui. Os bombeiros, militares, combatem o fogo, blá, 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 só nos materiais e métodos aí está diferente, eu acho. Continuar aqui nos recursos, que isso aqui galera, basicamente eu peguei o esqueleto da minha tese de doutorado, ou foi da minha dissertação de mestrado, apaguei tudo, só aproveitei aqui o sumário, tá bom? Foi da tese de doutorado, por causa dos bombeiros. Eu aproveitei aqui o sumário, saí alterando de acordo com o que era pedido aqui pela UERN, tá bom? Com os pontos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a introdução, 1.1, 1.1, 1.2, enfim, eu fui fazendo isso aqui e agora eu vou começar a escrever. No próprio modelo que a UERN fornece para a gente, tem explicando o que é para ter em cada tema, ou em cada lugar, perdão, tá? Vocês já provavelmente conhecem isso, se não é só vocês darem o Google, a gente vai agora para o desenho do que eu vou escrever. O que é esse desenho? Esse desenho é basicamente os tópicos que eu vou pôr ali e vai dizer, tem que escrever isso, tal parágrafo, aquilo, tal parágrafo, beleza? Então, vamos lá. Antes, deixa eu só explicar para vocês o que eu vou fazer, né, para ficar tudo certinho. Como a minha monografia tem que ser baseada no que eu estou estudando, que no caso é mídias na educação, ou mídias educacionais, dentro dessa grande área tem um negócio chamado TICs, que são Tecnologias da Informação e Comunicação. E aí, eu queria fazer uma pesquisa quantitativa, até porque essa é a minha base, minha criação, eu sou muito bom disso, tá? Eu consigo fazer isso com a velocidade 5, 6, 7 vezes mais do que se fosse uma qualitativa. E aí, eu fui procurando, fui procurando, fui procurando, achei alguns questionários na internet, achei alguns em inglês, só que eu pedi o questionário completo e simplesmente as pessoas não enviavam. E aí, eu comecei a procurar em português e achei esse artigo aqui, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, beleza? Um diagnóstico do uso das TICs em uma instituição de ensino superior. Basicamente, os autores elaboraram um questionário e aplicaram em apenas uma instituição, que se não falha a memória, a instituição deles lá, tá certo? E aí, foi basicamente uma pesquisa descritiva. É isso que eu quero fazer, só que como os próprios autores colocam aqui como limitações, e eu já ensinei isso para vocês, ou vocês têm isso lá no meu livro, tá bom? Para você desenvolver uma pesquisa de uma maneira simples, não existe nenhum bicho de sete cabeças, tá? Você quer se livrar disso? Apesar de eu não querer me livrar disso, na área que eu domino tanto, estou começando a estudar agora, e aí, eu fui direto no que eu ensino para os meus alunos. No final das pesquisas, eles colocam as limitações. E a limitação da própria pesquisa, do próprio artigo aqui, foi feita em apenas uma instituição de ensino superior particular. Então, eu vou vir nessa limitação e vou expandir ela. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou usar o mesmo questionário desenvolvido pelos autores, que está aqui, tá bom? Eu vou subir ele para o Google Forms, vou enviar para o pessoal, o pessoal vai responder, só que, ao invés de fazer em uma única instituição, eu vou fazer em várias instituições de ensino superior, tá bom? Então, essa é a minha delimitação. Eu vou delimitar o meu trabalho, como eles pedem aqui, por instituições. No caso, eu poderia rodar esse questionário também para pessoas que dão aula em escola, o que eu não vou fazer, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Bom, eu, com relação ao tema, eu pretendo falar desses tiques e aproveitando, né? Aproveitando, assim, que a gente está nesse momento aqui de pandemia, eu quero falar um pouquinho, eu vou puxar o gancho da pandemia para, talvez, abrir as portas para o uso das tiques. Enfim, eu quero fazer esse arranjo e quero jogar alguma coisa de PBE, né? Que é prática, baseada em evidência, que é o core da parte prática, das minhas aulas práticas, enfim. Então, eu vou pensar aqui em botar alguma coisa, pandemia, ensino remoto. Depois, posso falar aqui o uso das tiques de forma geral. e aqui eu posso botar entre parênteses PBE, para eu lembrar. E depois, o uso das tiques foi acelerada devido à pandemia. Acho que fica uma boa. Então, eu vou falar alguma coisa a respeito de que, devido à pandemia, todo o ensino teve que ser remoto, e aí as pessoas tiveram que se adaptar, e o que mais, o que mais? Deixa eu ver. Posso falar aqui houve uma procura pelo aprimoramento aí das tiques, para quem já usava. Enfim, estou fazendo um um brainstorm aqui com vocês. E, depois eu junto esses dois parágrafos aqui, falando que o uso das tiques foi acelerado devido à pandemia. E eu falo aqui que o uso das tiques é recomendado ali na parte de prática baseada em evidências, que, inclusive, é um artigo que eu estou lendo agora a respeito disso. Vou até abrir ele aqui para vocês. Métodos para ensinar o PBE. Eles fizeram a revisão aqui de 2000, foi publicado em 2019, tá bom? E aí, se a gente ver aqui, procura, já estava até olhando isso. Internet, a gente vê aqui métodos para ensinar. O uso da internet, aí você junta em grupos, dá um problema e bota os alunos para procurarem essa solução desse problema, dessa doença, por exemplo, dessa condição, enfim, lá no PubMed. Beleza? acho que aqui ficou legal. Vou deixar esse parágrafo aqui só para eu utilizar ele depois. Com relação à delimitação, tive uma conversa com a supervisora baratutora da disciplina. Ela falou que seria um pouco complicado fazer essa pesquisa, dizendo a ela. só que eu tenho contatos em vários lugares do país e eu mantive essa parte de fazer a pesquisa em todo o Brasil. Só que ela falou que tinha que deixar claro alguma delimitação, né? E como eu falei para vocês, a ideia não é bater de frente. O regulamento é assim, a gente pega o regulamento, bota embaixo do braço e joga de acordo com o regulamento. Que aí, eu não me estresso e eu também não estresso as outras pessoas, né? E que também eu estou, querendo ou não, nesse caso aqui, eu estou fazendo um curso total de humanas e tal, então eu estou com a mente aberta para aprender tudo do zero, tá? Então a gente vai seguir o que está sendo posto. Já que tem que delimitar e eu tenho contatos para rodar esse questionário no país todo, o que eu fiz? Eu fiz duas delimitações. a primeira vai ser só em instituição de ensino superior e a segunda é que eu vou separar por região. Ao invés de eu fazer por estado, eu vou separar por região. Então vai ficar região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, a minha delimitação aqui vai ser o seguinte, uso das TICs em todas as regiões do país. Então vai ficar aqui norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Pronto. Lembrando, pessoal, que a gente está montando um esqueleto. Depois a gente vai atrás dos artigos e vai desenvolver isso aqui, beleza? Deixar aqui. Vamos para o problema. Opa, está faltando aqui em todas as regiões do país, uso das TICs em todas as regiões do país no ensino superior. Pronto. E aí vai enquadrar tanto instituições de ensino superior públicas quanto privadas. Beleza? Vou até botar isso aqui para públicos e privados para dizer que eu estou delimitando ainda mais, está certo? Porque lembrando, tenho que jogar de acordo com o regulamento deles lá, beleza? Eu pego os meus conhecimentos, vejo o regulamento do jogo deles e vou encaixando lá. Com relação ao problema, o artigo norteador, que foi o que a gente usou, norteador, ele só realizou a pesquisa em uma instituição de ensino superior. irei fazer em várias. Ponto. O que mais? O que mais? O que mais? o artigo norteador, o artigo norteador, o artigo norteador, no texto bonito. Beleza? Quanto à minha hipótese, apesar da minha delimitação por obrigação, a minha delimitação ser nas regiões e não nos estados e tal, eu também coloquei somente ensino superior, a minha hipótese vai ser o seguinte, quanto mais velho o professor, menor o conhecimento dele, a respeito das TICs. E além disso, a minha outra hipótese é que professores de instituições públicas têm menos conhecimentos a respeito das TICs do que aqueles de instituições privadas. Lembrando que eu estou falando, estou tirando um retrato de um todo, tá pessoal? Se você chegar lá em instituições que tem um departamento específico daquilo, é outra história. Eu estou tirando um retrato como um todo. E lembrando, isso é minha hipótese. Minha hipótese pode estar completamente errada, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Conhecimento a respeito das TICs professores de instituições públicas têm menos conhecimentos do que aqueles de instituições privadas ou particulares. Beleza! E aí, eu tenho agora que definir o meu objetivo. O meu objetivo vai ser verificar o conhecimento dos professores a respeito das TICs aí no Brasil, tanto de instituições públicas quanto privadas. Então vamos lá. Verificar conhecimento dos professores de instituições de instituições públicas e privadas do Brasil a respeito das TICs. Pronto. Aqui eu não vou fazer mais nada, então eu já posso eliminar. Vou botar isso aqui. Agora vem pra cá. Agora sim. Opa, controlzinho. E tá. Aí, control V. Aí. Com relação aos objetivos específicos, deixa eu até alterar isso aqui. Aí, porra. vamos lá. Entender a familiaridade dos professores com as TICs. Simples e direto. Segundo, examinar o uso das TICs pelos professores. e aí, depois a gente passa aqui para o referencial teórico, metodologia, enfim, vamos lá pra cima agora. Os objetivos específicos estão escritos e o objetivo geral também tá escrito. então a gente vai agora lá pra cima e vamos ajeitar esse esqueleto. Beleza? Bom, pessoal, depois que a gente definiu aqui os pontos, agora a gente vai escrever cada um deles, tá certo? e depois vai só lapidar os que não precisam de referência. E depois a gente vai lá no regulamento ver se tá faltando alguma coisa e vai jogar pra cá. Beleza? Como vocês podem ver aqui, são 8h14. Eu parei o vídeo ali por volta das 6h. Então, eu passei mais ou menos 2h atrás desses pontos que eu coloquei aqui e desenvolvendo a redação em cima deles, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro quais foram as minhas pesquisas. Aqui, Covid-19 e TICS em inglês, depois TICS e educação, depois TICS, educação e Covid-19. Isso tudo aqui, essas três no PubMed, beleza, pessoal? E aí, depois, eu não achei algumas coisas ali pra encaixar no meu quebra-cabeça, né? E aí, eu fui direto pro Google Acadêmico, joguei lá a TICS, educação e Covid-19. Depois, eu joguei isso em português e depois, eu só joguei TICS e educação, tá bom? Aqui tá o total de artigos que me foi dado nessa primeira pesquisa, nessa e nessa aqui e nas outras eu fui direto no que eu queria porque eu tava finalizando a escrita, tá certo? Essas aqui. Mas eu li todas, tá certo? Eu passei o olho em todas, eu vim por aqui, depois, por exemplo, essa aqui, eu abri e li o resumo, gostei, aí ia lá no texto, beleza? E aí, a partir dessas sintaxes aqui, eu selecionei esses artigos aqui. Esse primeiro aqui, tá com esse título, esse segundo aqui, tá com esse título e assim sucessivamente, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e por último, esse aqui que eu puxei lá do Google Acadêmico. Beleza, galera? É o seguinte, já escrevi, tá, em um outro documento, só que eu vou passar aqui pra vocês explicando a ideia por detrás de cada parágrafo. Beleza? Então, vamos lá. Pandemia e ensino remoto. O que eu escrevi foi isso aqui. Outro ver. Devido a pandemia do COVID-19, houve um aumento do uso das tecnologias. Algumas tecnologias ajudam no combate à pandemia, como informar de forma rápida a equipe médica a respeito de qualquer emergência, automatizar o processo de tratamento, consultas por videochamadas, rastreamento de pacientes infectados de maneira fácil e triagem rápida do COVID-19. Esse rastreamento aqui, rastreio. Pronto. E aí, a gente coloca aqui para dar o gancho para o uso das TICs com a PBE. Além dos benefícios na área da saúde, a tecnologia ajudou o ensino remoto devido às aulas serem transferidas para a modalidade à distância. Então, vendo esse X aqui e esse A, pois é, são as referências. Agora, eu vou puxar as referências, mostrar para vocês aqui. Na verdade, deixa eu puxar de outra aba aqui, que aí depois eu só apago. Então, vamos lá, começar pelo X. Se eu mostrar aqui para vocês de onde eu puxei essa parte de automatizar os processos, consulta por videochamadas, enfim, eu puxei daqui, tem uma tabelazinha bem legal. aqui, aplicações e descrição, que é a tabela 1. Aí, eu li todas e puxei as que eu achei mais relevantes. São 12 aqui que ele reporta, mas aqui eu puxei uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza? Eu vou fazer a citação agora. Opa, volta para cá. Aqui. Então, eu venho aqui, vou dar um CTRL-C, citar, vem aqui em RIS, RIS, enfim, dá um CTRL-V para ter o título e vou salvar aonde eu salvo as minhas referências, documento, referências, em DINUDE, salvar. Aí, vou mandar abrir. Ele está pedindo aqui para escolher a biblioteca, eu vou escolher a minha biblioteca, apesar de já estar aberto lá embaixo. Às vezes, acontece isso. Então, está selecionado aqui o artigo que eu quero. Eu vou voltar no texto e aqui na frente desse COVID-19 aqui, no lugar do X, eu vou vir aqui e inserir citação. e vou apagar. Vocês estão vendo que foi para 1 aqui? Aí, eu vou mostrar lá embaixo para vocês. Esse 1 foi que eu coloquei. Essa 2 aqui, essa citação número 2, já está por aqui em algum canto do texto aqui, beleza? Deixar ela aí e depois a gente remove. De acordo com o manual que eu mostrei lá no início para vocês da UERN, ela pede para ser no formato ABNT. Eu já tenho o estilo do ABNT aqui no EndNote. Então, eu só vou clicar aqui em estilos e vou para ABNT. Beleza? Só que para facilitar ainda mais minha vida, eu não gosto da citação ABNT. Entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui Vancouver Normal, que é essa 1 aqui, e aí no final eu transformo para ABNT, até porque para não ficar muito poluído o texto. Beleza? E aí a gente vai para a segunda citação aqui de baixo. deixa eu pegar ali CTRL-C aqui. CTRL-V Vou dar um CTRL-C aqui de novo, tá? Vou em citação e vou aqui no formato da citação que eu quero. Vou dar um CTRL-V aqui, já está na pasta, vou mandar abrir, vai que você vai ver que vai substituir, aí eu volto para o texto e vou jogar aqui. Aí você vai ver que aqui vai ficar o número dois. Beleza? Ah, Sasha, não tem o EndNote. Beleza, pô, faz pelo Mandler, sem problema nenhum, é só depois você ver uns tutoriais na internet como é que eu uso o Mandler. Tá bom? E aí, o que eu quis mostrar aqui nesse primeiro parágrafo? Nesse primeiro parágrafo, eu quis mostrar, lembrando que o título dele era Pandemia e Ensino Remoto. Só que, quando eu fui estruturar, eu vi que tinha como trazer primeiro o uso das tecnologias para ajudar no combate ao novo coronavírus, tá? E aí, no final, eu consegui deixar um gancho para falar de tecnologias na educação. Beleza? E aí, o segundo, aqui é o uso das TICs e o PBE. O que eu coloquei aqui? Deixa eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de novo. Ctrl-C. Deixa eu botar para baixo aqui. Vamos lá. O uso das TICs. Eu coloquei aqui que o uso das TICs oferece uma excelente oportunidade de ensino, pois aumenta a informação e o aprendizado ao longo da vida. Nessa, opa, na área da saúde, muito se fala a respeito da prática baseada em evidência, o PBE, e como melhorar o ensino desta, no caso, desta prática aí, tá bom? Da PBE. Uma das ferramentas que é recomendada é a utilização da internet, que é uma das TICs. Eu coloquei aqui uma das TICs com a finalidade de procurar artigos científicos para resolver um problema proposto em sala pelo professor. Então, o que eu quis mostrar aqui? Como eu deixei o gancho aqui para as TICs no ensino, para o uso das TICs no ensino ali, puxando já o gancho da tecnologia, então, aqui eu já falei a respeito dos benefícios das TICs, tá certo? E depois, eu arrumei um jeito de fazer um gancho das TICs com a PBE. E uma TIC, uma das tecnologias da informação e comunicação, é o uso da internet. E aí, um dos jeitos de ensinar a prática baseada em evidência é, por exemplo, o professor separa ali a turma em grupos, tá? E aí, ele passa problemas para cada grupo e os grupos têm que ir na internet, acessar o PubMed, que eu mostrei para vocês, e eles vão solucionar esse problema com o uso de artigos científicos. geralmente, é utilizado a estratégia PICO, que é paciente, intervenção, comparação e medida, entendeu? Depois, quem tiver afim, dá uma procurada a respeito de estratégia PICO na PBE. Vale muito a pena. Mas, enfim, então, essa foi a ideia desse parágrafo. Agora, eu vou puxar de novo os artigos. estão vendo que eu estou vindo para o lado aqui, porque eu não estou no ter um PDF grátis, eu tenho que entrar na revista e tal, mas como eu já li, já fiz tudo, entendeu? Eu estou puxando direto para cá e aqui o EndNote leu o formato .nb, tá? Mendley também faz isso, então é tranquilo para vocês, quem estiver utilizando o Mendley, beleza? O D é o artigo que eu mostrei para vocês anteriormente, tá certo? Eu falei que era uma revisão publicada em 2019 aqui, beleza? Já posso me direto para cá. Vamos salvar? Vai vir aqui? Se a gente vai para lá. Aqui. e aqui embaixo também tem o D. Show. E aí, esse aqui morreu, né? Agora, o uso da Chics foi acelerado devido à pandemia. Então, deixa eu pegar o texto que eu já escrevi e jogar aqui para vocês. A gente bate ele aqui. Excelente. Então, devido à pandemia, o uso da Chics nas instituições de ensino superior, no caso aqui, eu já estou abreviando IES, que eu vou utilizar mais lá na frente, tá? Foi acelerada. Depois da noite para o dia, as IES foram fechadas e as aulas foram mudadas para o estilo à distância ou para a modalidade à distância, enfim, fazendo com que os professores se adaptassem ao uso da Chics. Beleza? Então, o que eu quis fazer aqui? Já estou levantando a bola porque o problema vai vir, vai ser o corte, entendeu? Imagine aí que o levantador levanta e vem o atacante e corta. Aqui eu já estou levantando a bola. E aí eu vou parar por aqui. Por quê? Porque eu não escrevi mais nada? Não, porque como esse aqui é o anteprojeto, isso aqui vai virar, vai se juntar para lá, isso aqui vai se juntar para lá, isso aqui vai se juntar para lá e isso aqui também vai se juntar nesse último parágrafo aqui que eu vou juntar ele todo, vai vir aí justificativa, problema, objetivos, hipóteses, enfim, beleza? E qual que foi a ideia daqui? Como aqui eu falei das Chics e falei do PBE, eu trouxe aqui agora as Chics de novo já delimitando aqui uma parte do meu tema que são nas universidades, faculdades, enfim, beleza? E aí, além disso, eu mostrei aqui um problema que foi, cara, da noite para o dia fechou tudo e os professores tiveram que correr atrás para aprender a mexer em plataformas digitais, tá bom? Por exemplo, o Zoom, Microsoft Teams, enfim, tá? E aqui eu já estou deixando a bola com o levantador. Agora vamos puxar os artigos daí. Esse primeiro que é o E. Vamos pra cá mesmo. Vamos dar aí. Vamos aqui e conseguir a acessação. E por último aqui, o F. Copiar. Você está? Abaixar a acessação aqui. Contra o B. Show de bola. A última. Aí. Então eu tenho a 7. Aí o que eu falei para vocês, ó. Deixa eu até abaixar aqui para vocês darem uma olhada. Essa primeira e essa segunda aqui. Só que aí. Aí, ó. Vamos ver se bateu, ó. A primeira, Internet das Coisas. Essa aqui. Depois essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E a gente vem aqui, ó. Então dá para ver que bateu, né, pessoal? Que eu mostrei para vocês e tal. Agora, ah, eu queria ver o desenvolvimento dos parágrafos. Queria ver como você teve esse pensamento aqui para encaixar as coisas. Galera, isso aí que eu mostrei para vocês aqui. Foram duas horas mais ou menos para eu conseguir escrever só isso aqui, né? Só entre aspas. Quem quiser saber mais disso, dá uma procurada no meu livro ou só estuda por fora igual eu fiz. Beleza? E como eu falei para vocês, aqui eu vou encerrar. Por quê? Porque depois, quando isso é um anteprojeto que eles chamam ou, como eu falei anteriormente, para mim, para minha pessoa, né, eu chamo de pré-projeto. Beleza? E aí, depois eu vou puxar isso tudo para cá. Então, a gente define o tema. Show de bola. Agora, a gente vai delimitar. Agora, a gente sim vai deixar aqui bem bonitinho, bem escrito. Então, vamos lá. O uso das TICs em todas as regiões do país. Do Brasil, vamos pôr assim, em todas as regiões do Brasil. Aí tem aqui Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Deste e Sul. Nas IEs, que eu já botei lá em cima, públicas e privadas. Beleza? Então, já delimitei aqui também. Excelente. Fechei. Está bonitinho. Agora, vamos para o problema. O artigo no Outeador só realizou a pesquisa em instituição de ensino e a instituição era privada. Eu vou fazer em várias. Mas é bem interessante aqui eu colocar a pergunta também. E como é um anteprojeto, eu vou deixar aqui a pergunta do lado. como é o conhecimento dos professores do Brasil a respeito de das TICs. Pronto. Opa. Excelente. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui é o seguinte. como eu sei que é anteprojeto pré-projeto geralmente as instituições pedem em formato de pergunta. Já conheço isso aí que eu faço no CTRL-C e CTRL-V eu boto isso aqui entre parênteses. E o que pode acontecer? Depois é só pedirem para eu tirar esse parênteses ou deixarem do jeito que está. Então vamos só ajustar aqui o artigo norteador e eu tenho que puxar o artigo norteador desse bendito. Aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço a citação daqui se a gente faz assim CTRL-C CTRL-V CTRL-A CTRL-X lembrando que eu estou no Mac então isso aí pode mudar dependendo do seu computador. Aqui. Exportar citação RIS apenas citação CTRL-V vou mandar abrir e volto aqui no meu texto o artigo norteador vou botar aqui a referência só realizar pesquisa em uma instituição de ensino superior em uma instituição de ensino superior instituição privada privada aqui como é o conhecimento dos professores de instituições de ensino superior do Brasil a respeito das TICs o artigo norteador só realizou a pesquisa em uma instituição de centro superior instituição privada irei fazer em várias esse várias aqui eu vou deixar só porque é um anteprojeto depois para a escrita e tal a gente arruma isso aqui beleza então isso aqui também problema resolvido e com a citação depois a gente vai para a hipótese quanto mais velho o professor menor o conhecimento a respeito das TICs professores de instituições além disso além disso suspeita-se que quanto mais velho o professor menor o conhecimento a respeito das TICs além disso professores de instituições públicas têm menos conhecimentos têm menos conhecimento do que aqueles instituições privadas excelente lembrando que sua hipótese pode estar errada não tem problema nenhum tá e aí os objetivos aqui objetivo geral verificar o conhecimento dos professores de instituições de ensino superior de IES públicas e privadas do Brasil a respeito das TICs objetivos específicos entender a familiaridade dos professores com as TICs examinar opa TICs examinar das TICs das TICs dos professores TICs vamos ver vamos ver se a gente deixou passar alguma coisa beleza vamos parar por aqui tá lembrando que referencial teórico a gente vai ver um pouquinho mais na frente agora a gente vai lá na regrazinha e vai ver o que está sendo pedido para a gente jogar com o regulamento embaixo do braço tá certo lembrando que aqui está a atividade tá certo é o início da atividade para ir escrevendo o a monografia o TCC enfim eu já estou adiantando muita coisa que não estou mostrando para vocês mostrei ali tá para já deixar um documento pronto aí olha isso aqui os critérios de avaliação lembrando que isso é um anteprojeto eu estou fazendo isso que é uma atividade que depois vai virar a a monografia mesmo mas como eu tenho que pontuar e jogar de acordo com as regras eu vou ter que fazer isso aqui eu vou ter que então conseguir encaixar esses autores ali esse autor no caso esses três autores aqui né é na parte de tema objeto depois na pergunta eu vou ter que encaixar esse autor e depois é objetivos e justificativa da pesquisa eu vou ter que encaixar esse autor e também lá no referencial teórico eu vou ter que encaixar esse autor aqui e aí o que acontece lá aqui na nessa especialização a gente já tem a biblioteca e eu já fiz o download é dos desses autores aqui mas eu não usei nenhum não vou usar nenhum no quesito de leitura enfim aí o que que a gente vai fazer vai arrumar um jeito de encaixar esses caras aqui lá pra eu pontuar e depois quando eu for apresentar o TCC ou até na hora de publicar eu vou e retiro eles beleza então deixa eu mostrar aqui pra vocês quais eram os indivíduos esse e por último esse que é o referencial teórico que a gente vai ver mais na frente tranquilo então são esses os textos lembrando eu não li não vou ler tá eu vou arrumar um jeito de encaixar eles no texto por quê? porque tudo é a mesma coisa entendeu esses autores aqui falam a mesma coisa que os autores que eu já li falam entendeu então a única coisa por obrigação que eu tô fazendo é encaixá-los pra eu poder ter a pontuação e lembrando que tem a regra lá a gente tem que obedecer a regra então vamos lá aqui objeto pesquisa delineado esses primeiros aqui deixa eu fechar os outros aqui esses janelas aqui pra não ficar me confundindo essas aqui essa aqui eu vou deixar só pra gente utilizar essa aqui e essa aqui também essa aqui também fechou então eu tenho esses indivíduos aqui o que eu vou fazer aqui vou dar um ctrl c vou vir aqui google acadêmico a construção do objeto pegar o título ali aqui o nome deles pronto tem aqui copiar deixa eu só conferir qual dos dois que é pra gente não ter problema racionalismo aplicado então aquele primeiro copiar copiar eu vim aqui na nesse simbolozinho vou aqui em denote ctrl v vou mandar salvar vou mandar abrir e aí agora a gente vai pro texto tentar encaixar como é como é aqui a respeito do tema do objeto tá a gente faz o seguinte vou vir pra cá jogar aqui que fala de delimitação do tema aqui o objeto precisa delimitado conforme os autores então vou fazer aqui segundo copiar ctrl x segundo os autores aí eu vou aqui e jogo inserir citação que já tá selecionada lá segundo os autores a b c e d a delimitação do tema ficou sendo as regiões do Brasil e é e as públicas e privadas como segue o texto dois pontos pronto matei o primeiro matei a primeira primeira demanda aqui desses autores agora fala da pergunta de partida tá de acordo com esse autor então vamos lá pra esse autor aqui manual de cadê não não é isso não aqui vou botar aqui do lado opa agora vai manual de investigação em ciências sociais e v pronto fazer o seguinte copiar copiar endnote ctrl v salvou vamos abrir beleza endnote abriu agora vamos ver o que pede aqui pergunta de partida então a gente vem pra cá lembra-se que eu falei da pergunta aqui ó de acordo com o que vi tem-se a seguinte pergunta de partida ou questão norteadora dois pontos vou vir aqui inserir a citação é excelente a gente já matou agora o segundo agora vamos pra declaração dos objetivos de pesquisa segundo esse autor aqui então vamos lá vamos vamos buscar isso aqui projeto de pesquisa então vamos lá projeto de pesquisa Cresswell métodos qualitativos quantitativos e mistos então vamos lá esse aqui ctrl c ctrl v puxa pra cá vai aqui ó endnote ctrl ctrl v mandei salvar depois eu vou mandar abrir aí carregou vamos ver de novo o que ele quer declaração dos objetivos da pesquisa justificativa então vamos lá objetivos segundo ctrl 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 jtrl ctrl 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 c interpersonal ctrl ctrl この powiedz Segundo Creswell, os objetivos geral e específico foram letra dos objetivos melhor. Segundo Creswell, os objetivos geral e específicos são declarados os objetivos geral e específicos. Segundo Creswell, bota um ponto, vem pra cá e joga aqui. Tá? Aí aqui eu vou dar um... vou ajustar, né? Aí, show de bola. E aí ele também fala da justificativa. A minha justificativa também tá aqui no problema. No caso, tem uma questão norteadora. Aí, ó, justificativa... vou colocar esse autor de novo aqui, ó, justificando. Então, a pesquisa anterior só foi realizada em apenas uma instituição. Então, vem aqui, o artigo norteador só realizou a pesquisa em uma e essa instituição. privada, irei fazer em várias. Assim, deixa eu ver, deixa eu ver como é que fica legal. Fica legal assim, é... o artigo norteador só realizou a pesquisa em uma e essa instituição privada. É, irei fazer em várias. O que justifica... o que? Segundo Creswell, justifica... justifica essa pesquisa. Não, tá legal. Então, aqui a gente já vai ter que tirar, então, ó. Porque aí dá pra fazer um negócio bacana. Um artigo norteador do cap, tipo, começar anteriormente, né? A gente não precisa realizar pesquisa em uma e essa instituição. Eu irei fazer em várias. Várias. Segundo Creswell, justifica essa pesquisa. Não, não tá legal. Eu já preciso de uma instituição. Ah, enquanto eu tenho a instituição, tipo, eu não me mandei. Ah... Eu já preciso de uma instituição, eu vou fazer em várias. Só acho que na C, fica assim, ó. Ah... Justificativa, segundo Creswell. Justificativa, segundo Creswell. Não. Ah, justificativa, segundo Creswell. Aí. Aqui. Não, mas aí não. A justificativa, segundo Creswell. Segue. Pronto. Assim, deixa eu ir pra cá. Isso aqui. E eu mando a... Inserir o texto. Ou inserir o texto, não. Inserir a referência. Então, ah... Matei aqui a parte de objetivos da pesquisa e justificativa, conforme o autor. Agora, a gente vai pra parte do referencial teórico e vai dar um jeito de justificar esse Alves Mazotti aqui, lá na frente. Beleza? Então, bora lá. Bom, vamos pro referencial teórico. Só que, antes de irmos para o referencial teórico, vou fazer uma observação com vocês. Eu troquei os verbos aqui dos objetivos específicos. Beleza? Então, ficou identificar e estudar. Agora, com relação ao referencial teórico. Esse referencial teórico que eles estão pedindo aqui, que geralmente é o que todo mundo pede, né? Aqui está alterando uma coisinha ou outra ali. Por exemplo, pede definição de termos. Enfim, marco teórico. De qualquer forma, eu dissertar praticamente a respeito do tema. Tá certo? E se eu trazer aqui pra vocês o que está no modelo da UERN, definição de termos, teoria de base e revisão bibliográfica. Tá certo? Como diretriz aí. E uma, duas páginas aí. É a sugestão deles. Só que, como eu já passei por isso, eu sei como é que a banda toca. Duas coisas acontecem. Primeira, quase ninguém lê o referencial teórico. Quase ninguém da banca lê o referencial teórico. Tá certo? Muita gente passa batido, batido, batido. Lê só introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Um referencial teórico muito professor na hora de fazer banca passa batido. Segunda observação, como o meu intuito é publicar esse meu trabalho, quando chegar na parte de transformar a monografia em artigo, esse referencial teórico o que vai ser feito? Vai ser selecionado ele inteiro e apertado deletar. Então, como eu já sei como a banda toca, eu já tenho conhecimento de como a banda toca, o que que eu resolvi fazer aqui? Eu resolvi dar um resumo de outros autores, de temas ligados a tics, enfim. Aí, o que que eu fiz aqui? Primeiro as palavras-chave. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz três pesquisas nessa ordem aqui, agora tá certo. Usando tics e educação no próprio PubMed, depois tics no Google Acadêmico, somente tics, e depois tecnologia e performance acadêmica também no Google Acadêmico, já para facilitar minha vida, tá? Qual foi a minha ideia aqui? A minha ideia foi falar a respeito de tics na educação, depois trazer alguma coisa para o cenário brasileiro, para o cenário do nosso país, enfim. e depois fazer um fechamento mostrando como a tecnologia, de uma maneira geral, não só tics ou não somente tics, afeta a performance acadêmica, tá certo? Contanto que no documento que eu montei, opa, volta para cá, no documento que eu montei, vocês conseguem ver aqui que não tem nenhuma, nenhum tema, né? Nenhum bullet point igual tinha lá na introdução, certo? Por quê? Porque não faz tanto sentido esse sendo que eu vou ter que deletar depois. Então, preferi buscar de forma macro, e aí eu fui lendo uma coisa ou outra e fui desenvolvendo em cima disso. E aí, puxando aqui o primeiro do PubMed, como eu já tinha citado esse Glenn aqui, eu utilizei esses outros dois aqui, esse e esse, eu utilizei na ordem que eles apareceram, que foi a ordem aqui de data, tá certo? É 2003 e 2006, ok? Na segunda parte vocês conseguem ver aqui ó, eu li todos esses que estão marcados, todos, 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 todos. E aí, o que eu puxei foi esse aqui, se não me falha a memória, tá certo? Porque ficou assim, na verdade. Ficou assim. Isso. E aí, por último, aqui vocês conseguem ver que eu já puxei esse e foi de primeira, tá certo? Então, os artigos que eu puxei foram esses aqui, baseado na pesquisa aqui de cima. Esse aqui, tecnologias da informação e comunicação e informação de professores sobre rede e escolas. aqueles outros dois que eu mostrei para vocês, do PubMed, tá bom? 2003 ali e 2006. E aí, no meio do desenrolar da escrita, eu resolvi puxar um exemplo, tá bom? E aí, eu puxei esse artigo aqui, que eu conheço ele já, tá bom? É, do professor lá da UNB, tá certo? No qual eu faço doutorado e fiz toda a minha formação, professor Lauro. Tá, um artigo sensacional. É, a respeito de metodologias ativas. E aí, a gente consegue encaixar tiques ali, porque eles utilizam os equipamentos do laboratório para darem aula para os meninos, beleza? E por último aqui, é o primeiro. O uso da tecnologia, como auto-aprendizado, envolvimento dos alunos e performance acadêmica. E aí, eles tentam realizar um padrão ali. E depois fazem um modelo padrão aqui, como eles falam. e depois eles fazem uma regressão linear. Tá certo? E aí, vamos ver o que foi feito. Deixa eu puxar aqui o primeiro. Ctrl C. Ctrl V. Vamos puxar o primeiro já aqui. O primeiro parágrafo ficou assim. Por definição, as tiques são quaisquer recursos digitais ou multimídias. Devido ao processo de globalização, o uso das tiques vem ganhando espaço dentro da educação. Mas, para as tiques serem bem-sucedidas como ferramentas educacionais, deve também haver um investimento nos professores, que são os facilitadores dentro de sala, para que eles tenham domínio e possam orientar melhor os estudantes na utilização das tiques. Aqui, a gente bota uma vírgula. E aqui, a gente vai para o A. Que é aquele primeiro lá. Que está marcado. Deixa eu abrir uma nova aqui, para a gente bater o confere depois. Esse foi o primeiro. Então, eu venho aqui. Ctrl C. Ctrl V. Fecho. Como citar este artigo? Aí, exportar para o EndNote. Dou um Ctrl V. Vou em documentos. Referências do EndNote. Excelente. Vou abrir. Ele está me pedindo com a biblioteca de novo. Vou selecionar. Aí, ó. Mudou. Agora, eu venho para cá. E faço a inserção. Vale ressaltar que, como vocês viram aqui, por exemplo, o tema. Então, eu falo alguma coisa, boto uma referência, boto outra referência, ponto, uma referência, ponto, outra referência. Por que que isso não está sendo feito assim? Porque eu peguei... Cadê o artigo? Aqui. Peguei todo o artigo. Eu li ele todo. Fui fazendo anotações. E aí, depois, com as anotações que eu fiz, eu desenvolvi o parágrafo. Então, todo esse parágrafo está relacionado somente com essa citação. Por isso que eu só vou utilizar essa citação. Beleza? Isso se repete aí para praticamente todos os parágrafos. Tirando aquele que eu falei que eu coloquei um... A citação lá do... Lá da UNB. Beleza? E o segundo já vem da seguinte maneira. É... Puxando aqui atrás dos tics, eu continuo falando que uma das ferramentas das tics é a internet. Que permite professores e estudantes coletarem informações de maneira prática, fácil e rápida. A internet também possibilita a comunicação interativa em tempo real entre estudantes e professores. Que aliada a vídeos educativos, uso de softwares em 3D ou de realidade virtual para simulação. Promovem um excelente ambiente de aprendizagem ativa. Além de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. Sem danos a terceiros. Entretanto, a desvantagem da internet é a grande quantidade de informações. Certas ou erradas. Que aparece para ser minerada. Tá bom? Esse aparece para ser minerada acho que não ficou tão... Não ficou tão bom assim. Não dava para a gente melhorar aqui na escolha dessas palavras. Mas eu vou deixar por enquanto, tá certo? E aí vamos ver lá onde foi puxado. Aqui. Ctrl C, Ctrl X. Vamos lá citar. Escolho o formato RIS. A gente vai abrir lá. Peço para abrir aqui no MandNote. E o de sempre a gente vai lá e faz a inserção aqui. Lembrando, quem não tem o EndNote não tem problema. Pode usar qualquer outro referenciador. O que é mais utilizado aí e grátis é o Mendeley. Então, deem um Google e vejam como se utiliza o Mendeley. Beleza? Então, vamos para o terceiro parágrafo. Vamos mandar as aqui para o uso da TICS. Nesse terceiro parágrafo, eu continuei aproveitando essa referência 13. Tá certo? Contanto que eu vou até já inserir ela aqui. E depois a gente faz a leitura do parágrafo e mostra o link entre um e outro. Aqui no parágrafo anterior eu falei da parte boa e da parte ruim da internet. E como utilizar a parte boa para melhorar o aprendizado. E aí eu puxo ainda a parte da internet falando o seguinte. Que precisa, para se usar as TICS, precisa ter um conhecimento básico de internet. Tanto por meio dos professores quanto dos alunos. E eu dou soluções para que isso seja implementado. Vamos lá. Para o uso da TICS, se faz necessário o conhecimento básico de internet e canais multimídias. A implementação das TICS nas IEs só será bem sucedido se os alunos e professores possuírem uma alfabetização digital. Para os professores que não possuem familiaridade com a tecnologia, se faz necessário cursos livres de extensão ou especialização. Já para os alunos, a alfabetização digital deve começar nos anos iniciais, de preferência no início do ensino fundamental. Além disso, para os alunos também, para os alunos também se faz necessário a mudança do currículo. Colocando matérias ligadas às tecnologias, bem como práticas com uso de tecnologias. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui entrou o parágrafo no qual eu citei o estudo feito lá na UNB. Beleza? Então vamos ver como é que ficou. Aqui eu finalizei falando de como acrescentar isso no currículo dos alunos. Aqui eu já dou um exemplo com esse estudo da UNB. E também falo de como utilizar antes. Porque existe uma diferença entre você descrever a tecnologia ali nas pesquisas e tal. E você pega e lê. Aí você vê a parte descritiva. Só que a parte de avaliação dos alunos ou da avaliação das ferramentas ainda pode ser uma parte nova para algumas pessoas. E também não se estuda muito isso atualmente. E aí existe um gap na literatura. Então eu juntei esse gap da literatura na parte de como utilizar, quais ferramentas utilizar. E aí joguei o exemplo da UNB. E aí ficou assim. Mas estudos com uso das TICs se fazem necessários. A maioria dos estudos publicados estão focados na parte descritiva das TICs. Ou seja, dizer o que é, para que funciona. Entretanto o foco deve ser na avaliação das ferramentas utilizadas nas TICs. Bem como na eficiência e no impacto na aprendizagem dos alunos. Ou seja, será que é bom eu utilizar... Deixa eu reformular. Será que é melhor utilizar um vídeo ou um software em 3D? Pois é, não existe essa comparação ainda na literatura, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo. Dia 31 de janeiro de 2021. Beleza? Vamos continuar. As TICs devem ser pensadas como uma ferramenta para apoiar a aprendizagem colaborativa. Estudo recente demonstra que um semestre de aula com metodologias ativas utilizando as TICs, nesse caso aqui os equipamentos dos laboratórios, melhora o conhecimento e as notas dos alunos, quando comparado a um semestre de aula com uso de TICs básicos, no caso somente slides. E aí, aqui está sem referência porque é uma, vamos dizer assim, uma constatação minha com base no que eu reportei. Ou seja, esse estudo nos mostra o quão importante... Eu pensei que está errado. O quão... Aí. Este estudo nos mostra o quão importante é utilizar as TICs certas para o momento. e não somente utilizar quaisquer TICs. E aí, vamos puxar aqui referência C e referência D. De onde a gente está puxando aqui. Para depois a gente fazer o confere. Citar. Abre. Ok. Liga para cá. C. E aqui o D. que é o estudo A da UNB. Puxar daqui. Aqui. E aí. Antes da gente continuar alguém pode falar. Ah, mas aqui em uma aula foi utilizado metodologias ativas. Alguém pode falar assim. Não somente TIC de um lado e TIC do outro. Bom, a interpretação que se pode tirar de lá é que foi utilizado TIC em ambos os cenários. Tá bom? Só que nesse cenário aqui o TIC não foi slide. O TIC entrou como uma metodologia ativa. Ou seja, os professores colocaram os alunos para manusearem os equipamentos. Beleza? Então isso entra como um TIC na minha interpretação enquanto escritor barra leitor. Beleza? E aí vamos finalizar aqui. Deixa eu jogar para cá. Então, aqui eu falei que tem que focar nas ferramentas. Ver o que funciona e o que não funciona. Aqui o do exemplo que foi feito da UNB. E aqui eu entro falando de um estudo que foi feito. Tá certo? Uma revisão que foi feita. E dentro dessa revisão ele viu revisões bibliográficas, revisões sistemáticas e revisões sistemáticas com meta-análise. Tá certo? Mas isso tudo aqui está referente a um estudo. E aí o autor constatou aí que existem gaps nos achados. Que foi o último estudo que eu mostrei para vocês. E aí ele montou um padrão matemático com um teste estatístico e deu um achado. Vamos ver o que foi feito aqui nesse parágrafo. Estudos têm mostrado resultados conflitantes entre o uso de tecnologias e a performance acadêmica dos estudantes. Revisões bibliográficas, revisões sistemáticas e revisões sistemáticas com meta-análise foram feitas. Entretanto, várias brechas nos estudos foram encontradas. Assim, um estudo foi feito utilizando um padrão matemático com suporte de regressão linear. Teste estatístico. Para tentar por um ponto final nessa discussão. Foi achado que o uso da tecnologia tem um efeito positivo na autoaprendizagem e no envolvimento do aluno. Ou no engajamento do aluno, enfim. Além disso, descobriu-se que o desempenho acadêmico é afetado indiretamente pela tecnologia de autoaprendizagem. Beleza? E aí vamos puxar por último aqui a referência. Eita! Deixa eu só tirar isso aqui. Que aí o EndNote não lê. A gente vai citar aqui. Cadê a citação? Aqui. Ok. Manda salvar. Manda abrir o EndNote. E eu vou jogar para cá. Essa parte aqui também não ficou legal. Mas eu vou deixar aqui com suporte de uma regressão linear. Mas eu vou deixar aqui também. Se eu mudar. Ou quando eu mudar. Eu aviso para vocês. Igual eu mudei os objetivos. Beleza? Então ficou assim. O referencial teórico. Tá certo? Deu aí uma página. Se a gente jogar lá para baixo dá tudo uma página. Então vamos bater as referências que eu coloquei aqui. Com as que eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui. Que tá curtinho. É a que eu mostrei. E aqui que tá grandão. É a que... É a que eu puxei agora. Cadê a curtinha? Cielo Cielo. Aqui tá trocado. Tá bom? Vocês deram uma olhada. Tá na Cielo ali. Não sei porque ele tem o eu do Google Chrome. Application. Tá aqui. Informação e comunicação aqui. Ela deve ter trocado ali também. Enfim. É... A parte lá da UNB. E por último aqui. É... O modelo matemático. Então. Referências. Tudo certo. Deixa eu fechar aqui. E aqui. Mais uma vez mostrando para vocês as palavras chaves. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza? Ahn... E aí. Vamos ver. Que que tá na regra lá. Que ficou faltando. A gente tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Referencial teórico. Barra e visão de bibliografia. Conforme Alves Mazotti. Então. Esse aqui. É o livro de Alves Mazotti. Que estão pedindo para utilizar como referência. E aqui que a gente vai fazer aqui. É... Eu vou pegar isso aqui. Vou jogar de volta para o lado aqui. Vou... Ahn... Utilizar esse aqui mesmo. Vou fechar. Fechar. Vou abrir aqui. Vou botar aqui. Acadêmico. Google Acadêmico. Vou jogar para a lateral aqui. E esse aqui. Vou jogar para a lateral também. Vai ficar assim. Ou... O método. Nas ciências naturais e sociais. Vamos ver se... Aqui ó. Já puxa o próprio. Alves Mazotti. Ctrl C. Ctrl V. Vou puxar para cá. Aqui ó. Mando citar aqui. End note. Jogo para cá. Mando salvar. E... Vou abrir. Aí que a gente vai fazer aqui. Vai lá para cima. Para o início. Do referencial teórico. Opa. Seguiu. Seguiu. As diretrizes propostas. Alves Mazotti. E vou inserir aqui. Pronto. O que dá para ser feito aqui. O que dá para ser feito aqui. É falar um pouquinho. Do que que é o referencial teórico. Entendeu? Assim. Ah. É um embasamento teórico. Que... É utilizado para situar o autor. Na verdade. Vou botar isso aqui com vocês. Um... Vou definir aqui na hora. Um... 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 Below. traffic. Um... 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 Antônico. De... 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 Demonstrar. Um... Aqui. O que é, literatura científica sobre o tema, a fim de colocar o leitor, a fim de atualizar o leitor e o colocar diante do atual cenário a respeito do tema desse trabalho. Pronto. Se vocês deram uma olhada, eu inclusive utilizei algumas palavras daqui, revisão de literatura, conhecimento básico sobre o tema, enfim, eu utilizei o próprio modelo que eles me deram e referenciei ali o que foi pedido. Então só para a gente bater aqui o que foi pedido, foi para colocar a citação aqui do Alves e Mazotti, vai até 4 pontos. Tranquilo? Depois a gente vai para a parte de metodologia, recursos, cronograma já está montado, eu já falei dele anteriormente e no final a gente ajusta essas referências aqui, como eu falei para vocês, está em Vancouver e está sendo pedido em ABNT. E aí, beleza? E aí, professor estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curta aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários o que você faria de diferente. Valeu!